Oi pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos iniciar o nosso último módulo de estudos. Tenho três vídeos ainda para vocês em relação ao módulo 3. Autoestudo, eu falo módulo, mas é autoestudo 3. Agora nós vamos falar sobre a inteligência artificial 5G e um combinado de todas as teorias que a gente já trabalhou no autoestudo 1 e 2, dentro dos conteúdos, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui, com calma com vocês. E já iniciamos falando da inteligência artificial, né? Opa, não tô sem querer. Quais são as abordagens, as aplicações, as teorias de inteligência artificial, o que que se fala? Vou falar um pouquinho também, trazer para vocês a questão histórica. Tudo isso voltado para a inteligência artificial, porque não, ela não iniciou agora, gente. Ela já tem um bom tempo aí que ela tá trabalhando e aparecendo nos estudos e na nossa vida. Agora se fala muito por causa do chá de GPT. Então, quando começou a se falar de chá de GPT, ah, mas inteligência artificial é isso, é só isso? Não, não é só chá de GPT, inteligência artificial, tá bom? Eu trago a revolução industrial, sim. A inteligência artificial está relacionada diretamente com esse cunho histórico da revolução industrial no Brasil. E no mundo, na verdade, não é só no Brasil. Iniciamos com a indústria 1.0, que é a era da mecanização, lá com início no século 18 e 19. As primeiras indústrias, as primeiras manufaturas. Passando para a indústria 2.0, temos a era da eletricidade, de 1850 até a Primeira Guerra Mundial. As primeiras linhas de montagem em massa, produção em massa de produtos e equipamentos. Já na indústria 3.0, que é a era da automação, ela se apresenta desde 1950 até 1970 e tudo começou a ser digital. Então, começou-se a falar dessa parte digital, né? É um processo produtivo automatizado e surgem os primeiros robôs a partir desse período. E a indústria 4.0, que é o que nós estamos vivendo hoje. A era dos sistemas ciberfísicos, a internet das coisas, a automação dos softwares. Só um apanhado histórico que eu vou continuar aqui mostrando para vocês. Então, os estudos dizem que é o uso de dispositivos ou métodos de computação de maneira análoga, né? A capacidade de raciocínio do ser humano, né? Então, são dispositivos que vão além do raciocínio do ser humano. Em 1950, foi estabelecida a associação entre computação e inteligência. Ali o entre está junto, depois eu arrumo para vocês terem o material mais correto. Tá bom, pessoal? Através de um artigo nomeado Computer Machinity and Intelligence, Computação de Máquinas e Inteligência, escrito por Alan Mattson Turing. Então, lá em 1950, a partir desse artigo, começou-se a falar da inteligência artificial. Em 1956, criou-se o termo inteligência artificial. E, a partir desse termo, para retratar o mundo em que as máquinas serão usadas para resolver problemas que só são resolvidos por seres humanos. Então, a partir daí, foi-se pensando em máquinas que estavam sendo utilizadas para resolver problemas que não são só nossos, que nós conseguimos resolver, mas elas também. E, então, a explicação do significado de inteligência artificial vem do latim, entre e escolher, inteligência primeiro, inter, entre, elegere, escolher, ou seja, aquilo que permite que o ser humano escolha. E já artificial vem de artificiale, que significa algo que não é natural, produzido pelo outro. Então, a inteligência artificial é um tipo de inteligência que os humanos produzem para dar às máquinas alguma habilidade, algum tipo de habilidade que imita a inteligência humana. Então, o ser humano está aqui, gente, intrínseco dentro, intrínseco nessa produção da inteligência artificial. Porque essas máquinas, vamos pensar em máquinas mesmo, não só o chat GPT, gente. Não pensem só nisso como inteligência artificial, pensem em máquinas mesmo. Qual é o ramo da ciência da computação? Estudam e estudam o desenvolvimento dessas máquinas inteligentes que devem agir e reagir de maneira bem semelhante a nós. Eles devem agir e reagir muito parecido com o ser humano. E esses computadores de inteligência artificial são planejados para realizar já algumas tarefas, como reconhecimento de voz, reconhecimento facial, aprendizagem, planejamento e resolução de problemas. Então, é um campo de estudo onde os sistemas de computadores podem aprender, resolver problemas e atingir objetivos de forma autônoma sobre uma variedade de condições. Então, em si, o computador é a inteligência artificial também, gente. Então, reconhecimento de voz, reconhecimento facial. Agora, no Novo, algumas polícias, vamos dizer assim, usou a inteligência artificial para fazer o reconhecimento facial de pessoas que estão no banco de dados de foragidos. E algumas pessoas parece que foram presas nesse período de festas de Ano Novo. Então, é esse computador que é planejado para realizar algumas tarefas. Então, você vai realizar essa determinada tarefa. Então, eles agem e reagem semelhante a nós. A gente reconhece uma pessoa. E o computador também vai reconhecer essa pessoa. Pela retina. Claro, nós não temos esse poder de olhar na pessoa e ver a retina. Não, a gente vê fisicamente, a voz, outros trejeitos. Mas o computador já consegue. E aqui, a imagem, nós temos aquele filme que os robôs se revoltam e querem tomar conta da sociedade e não querem mais se submeter aos humanos. Então, quando se falou em inteligência artificial, muitas pessoas lembraram disso e trazem isso como verdade. Então, tem e se causou muita polêmica entre as pessoas porque as máquinas iriam substituir totalmente os seres humanos. Não, gente. Isso não vai acontecer. Tá bom, pessoal? Pode ser que essa aula perpetue pelo tempo e espaço, por uns 300 anos, e a gente vai conversar depois sobre isso. Mas, nesse momento, não tem essa substituição total que pelos robôs ou pelas máquinas. Tá bom, gente? A nossa interação entre humanos e robôs, vamos dizer assim, ela é natural. Porque a gente... Quem que dorme com o celular do lado da cama? O celular é um robô. É uma inteligência artificial também. E ele interage com as pessoas. Eles nos ajudam. Mas essa discussão, ela traz aspectos positivos e negativos dessa robotização da indústria. Então, a robotização, como é o termo usado aqui pelos autores, torna as tarefas mais fáceis. Isso é verdade. Produtivas e intuitivas para quem usa essa máquina. Além de levar ao isolamento, à individualização e à falta de tato. E, possivelmente, à perda de emoção nas relações humanas. Sim, um ambiente de fábrica onde todos os robôs estão ali montando os automóveis, por exemplo. Eles fazem essa montagem. Mas existe um isolamento das pessoas que manuseiam esses equipamentos. Eles acabam não tendo mais contato tão humano com as outras pessoas. e as emoções vão se perdendo. Isso é verdade. E tem vezes que você está em casa e você está conversando com a tua inteligência artificial. A Alexa, por exemplo. Já vi alguns vídeos, são brincadeiras, entre as pessoas rezando o terço com a inteligência artificial. E a inteligência artificial reza com essas senhorinhas. Você já deve ter visto esses vídeos. Então, essa interação humana vai se perdendo um pouco, porque a gente fica muito confortável com essas máquinas. A gente não é ruim tê-las para nos ajudar, para trabalhar a nosso favor em alguns momentos. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas esses exemplos são mais caseiros. A gente tem que pensar na automação das indústrias, das fábricas, da saúde, em relação à inteligência artificial. Vamos para a computação. E é uma ferramenta que replica a inteligência humana. Inclui a capacidade de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Sim, se você for lá no chat do GPT e pedir determinada pergunta e pedir uma solução para aquele problema, a inteligência vai te dizer qual que é a solução. Mas esse raciocinar fora do pensamento humano, a máquina não vai conseguir. Ela vai utilizar de elementos que já estão na internet para fazer esse raciocínio. Mas, se ele vai ser correto ou incorreto, a máquina já não consegue fazer esse raciocínio, tomar essa decisão e resolver esse problema. Ela vai indicar uma solução. Aí, a partir da pessoa ler aquilo e dizer isso aqui é inviável, isso aqui não existe. Então, a inteligência artificial também tem que ser moldada e ela é moldada conforme a gente está conversando com ela e perguntando. Vamos usar... Exemplo mesmo, o chat GPT, nesse caso, tá, gente? mas esse raciocínio, essa tomada de decisão é de cada um mesmo do ser humano, tá bom? É um campo científico e está sendo impulsionado pelo rápido desenvolvimento da tecnologia e existe uma rápida adição de novos componentes da inteligência artificial. Então, desse modo afirmar que a inteligência artificial se relaciona com a indústria 4.4, ela sim, mas pode ser que daqui a pouquíssimo tempo já exista uma indústria 5.0, 4.4 eu falei, não, é 4.0, já exista uma 5.0 assim, em pouco espaço de tempo ali, como a gente viu naquela escada histórica do tempo. Então, a quarta revolução é definida pelo uso intensivo dessas tecnologias de informação e de comunicação dentro da indústria. Então, a indústria é o ponto principal da inteligência artificial. O que é o ponto da gestão pública e inovação? O que eu posso falar e o que eu posso usar da inteligência artificial no nosso dia a dia enquanto gestor público? Vocês já conseguem pensar em algo, já conseguem imaginar? Vejam aqui. Tem papel fundamental na gestão pública porque impulsiona a inovação em vários aspectos. Primeiro, análise de dados e tomada de decisão. Vejam que esse termo apareceu em quase todos os nossos conteúdos, gente. Em todos os conteúdos. Então, usem os conteúdos para isso. Tomada de decisão. volume grande de dados. A inteligência artificial pode fazer um controle, trazer um aspecto de contagem. Muito, muito bom isso, né? Um insight muito, uma ideia boa na tomada de decisão. Identificar tendências, tá? Chatboots e atendimento ao cidadão. Opa! O que são chatboots baseados na inteligência artificial? Fornece suporte instantâneo ao cidadão para responder perguntas frequentes e auxiliar na navegação de serviços online. Em algum dos vídeos eu dei o exemplo da Sara, aqui em Guarapuava, que é a nossa assistente virtual da saúde. Na época da pandemia, ela foi criada para ajudar a fazer a triagem das pessoas que estavam com sintomas de covid, que não sabiam, não, o que fazer naquele momento. Se iriam no posto de saúde, ou se ficavam em casa, se faziam um exame, se faziam uso de medicamentos. Então, a Sara é um exemplo muito, muito, muito próximo, pelo menos de mim e de alguns alunos aqui de Guarapuava, mas eu acredito que em outros municípios também tenho esse assistente virtual na área da saúde, do atendimento direto ao cidadão. Isso é muito importante, mas, claro, não podemos esquecer do cidadão que não tem acesso às tecnologias, que não tem acesso ao celular, nem à inteligência artificial, e que não entende sobre isso. Tem que sim ter o atendimento presencial, porque as pessoas mais idosas, as pessoas com pouca instrução da informática, os analfabetos digitais, existem muitas pessoas, também precisam do auxílio aos serviços. Então, a gente tem que ter um meio termo aí. Aqui, automatização dos processos, automatizar as tarefas que são rotineiras e repetitivas. Isso aumenta a eficiência da operação e permite que os funcionários públicos se concentrem em atividades mais complexas e estratégicas. Previsão e previsão de problemas. Problemas como manutenção, infraestrutura pública, implementação de medidas preventivas dentro das cidades, do Estado, na segurança pública, aplicação da inteligência artificial em sistemas de vigilância para análise de vídeo, detecção de padrões, suspeitos, padrões suspeitos, prevenção de atividades criminosas dentro da inteligência artificial, gestão de tráfego e mobilidade. Já falamos muito sobre isso dentro das outras ferramentas que a gente já trabalhou no curso. A inteligência também pode otimizar o fluxo, reduzir congestionamento, melhorar a mobilidade urbana, contribuindo para a cidade mais inteligente. e daí a gente vai lá para as smart cities, que a gente já falou muito lá no início dos conteúdos da disciplina. Ai, gente, saúde pública, já dei o exemplo aqui da saúde pública de Guarapuava, surtos de doença, gerenciamento do recurso hospitalar, melhora nos sistemas de saúde pública, tudo isso pode ser feito sem dúvida. Na educação, implementação de soluções para personalizar o ensino público, analisar o desempenho de alunos, identificar as áreas que precisam de intervenção educacional, também podemos usar. Na transparência e prestação de contas, monitorar os gastos públicos, detecção de fraudes, isso é de responsabilidade pública, então podemos criar sistemas de inteligência artificiais mais transparentes para esses dois elementos, prestação de contas e transparência. Acessibilidade e inclusão, olha, esse é um termo novo que eu não tinha falado em nenhum dos outros conteúdos da disciplina, mas na inteligência artificial, sim, nós podemos melhorar essa acessibilidade digital, tornando o serviço público mais incluso e acessível para a pessoa com deficiência. utilizar do computador, do celular, de um atendente, de uma ferramenta de inteligência para ajudar essa inclusão dos deficientes físicos dentro do sistema público ou de saúde ou de atendimento, o serviço público que for pertinente a ele. Resíduos, já falamos sobre eles já em várias aulas aqui do nosso conteúdo, é um é um formato que está em tudo agora, a gente tem que pensar em minimizar o impacto ambiental, então a gestão de resíduos entra nesse elemento e a inteligência também pode inovação e políticas públicas. Olha o nosso curso, inovação, gestão pública e inovação, olha a inovação aparecendo aqui na inteligência artificial, a utilização de análises predetivas e simulações baseadas na inteligência para avaliar o impacto potencial de diferentes políticas públicas antes da sua implementação. Então a inteligência pode ajudar a fazer essa avaliação antes de se implementar um programa público, uma política pública, ele pode ajudar a encontrar erros, encontrar problemas e resolvê-los antes de se implementar e gastar o dinheiro público de maneira errada ou de maneira antecipada e acabar não trazendo o resultado esperado dentro desse programa ou dessa política pública. Então fazer essa integração da inteligência artificial na gestão pública o governo pode alcançar uma administração muito mais eficiente, melhorar a prestação de serviços ao cidadão, promover uma cultura de inovação que responda de maneira ágil aos desafios, essa evolução que está muito rápida. Então é importante considerar questões éticas, a inteligência artificial também tem que pensar na questão ética de privacidade também da população e segurança ao implantar essas tecnologias para garantir que beneficiem a sociedade como um todo. Então não podemos deixar de esquecer da questão ética e privacidade e segurança. Eu achei que tinha mais um slide, não quero me alongar muito, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre inteligência artificial, não fiquem com dúvidas, falem com os tutores e a gente pode também abrir um chat no decorrer da nossa disciplina para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre o conteúdo, tá bom? Vou me despedindo aqui, daqui a pouco eu volto com mais uma aula. Até mais, gente! e aí Legenda Adriana Zanotto